A rotina de Cláudia Leite é formada por shows, participações em programas de TV, viagens e tudo que uma vida de estrela tem direito. Mas ela encontra tempo também para cuidar da casa, dos filhos Davi e Rafael e do marido Márcio Pedreira. A jovem mãe se autoavalia como uma mãe dedicada, mas de pulso forte. Eu sou uma mãe exigente, eu sou uma mãe que castiga, eu acredito nisso. E sou uma mãe que é zelosa, que é amorosa, eu sou muito carinhosa com os meus filhos, a gente se beija muito o tempo todo, a gente se abraça. É muito comunicativo também um com o outro, a gente conversa demais. Mas eu sou uma mãe legal, sou uma mãe legal, uma mãe que brinca. E para mim a maternidade é mais perto de Deus, é estar mais perto de Deus, o mais perto possível. Eu me sinto amando alguém, incondicionalmente, e eu faço qualquer coisa por esse alguém, mais até do que a mim mesma. Então, é isso, é aproximação, intimidade com Deus. Além de supermã e a musa, Cláudia Leite nos inspira com suas músicas e também com seu estilo. Nos últimos anos, as escolhas de roupas, penteados e maquiagens da cantora viraram referência entre o público feminino, que se espelha em sua imagem delicada e moderna, para compor visuais e experimentar novas tendências. No dia a dia, Cláudia abusa de visuais básicos e práticos, como muito jeans, camisetas e leques. Quando a ocasião pede uma produção mais elaborada, como nos palcos ou em eventos, ela passeia pelos mais diversos estilos, mas todos com muita informação atual de moda. Baseado nas produções de Cláudia Leite, montamos alguns looks para as mamães modernas. Nesse primeiro look, uma composição de clássico repaginado. O tubinho preto, que vai até o joelho, ganha um ar moderno com a estampa de zebra P&B. O comprimento do vestido deixa qualquer mulher elegante. E o cinto, como acessório, destaca a cintura, mostrando feminilidade. Nesse outro look, temos uma proposta dentro da tendência preto e branco. Calça skinny com estampa barroca P&B e camisa em musseline cheia de detalhes, inclusive na gola da camisa, dando um charme todo especial à peça. Uma balada pra gente. Nessa outra proposta, a calça do momento. Calça flare e jeans escura, bem versátil pela lavagem do jeans, que possibilita você usar essa calça em diversas ocasiões. Para compor camisão branco em musseline com várias aplicações de brilhos, fazendo um mosaico exclusivo para a peça. E por último, um look mais romântico. Vestido leve de musseline com estampa em tons terrosos. A modelagem é o mais bacana dessa peça, tanto pela saia Godet, quanto pelo decote de um ombro só. E lembrem-se, filhinhos, mamãe também quer andar na moda, então acerte no presente com as nossas dicas. Eu quero ser feliz antes de mais nada, extravasa!